Se segura aí que o pau tá pegando! E aí, meus queridos, tudo bem? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pau World. E hoje a gente vai visitar as três ilhas proibidas, mano. Sim, a gente já tá indo pra uma delas, eu vou mostrar a localização de todas elas e os paus que tem lá pra você evitar o tempo, às vezes, de ir até lá. Todas as ilhas têm bons paus, mas elas são bem late game, você precisa ter um nível bem alto pra chegar até elas, senão não vale a pena, então não faz sentido você ir antes da hora. Mas eu já tô numa ilha aqui que eu acho muito boa de você vir logo de cara, tá? Porque ela tem bons paus e ela tem um recurso que é muito importante também, que é o órgão congelante, eu acho que é assim que fala. Enfim, tá, Patif, qual que é essa? Essa aqui é a primeira ilha, tá? E você consegue ver ela lá da sua base, então a minha base tá tipo ali, ó, naquela marquinha ali, ó. Tão vendo ali aquele azulzinho, ó, o fogo ali e tal? Aquela é a minha base, você vem por essa praia e você já vai ver ela à distância, tá? No mapa é aqui, ó. Aqui a gente começa o jogo, ó, aqui é aquele bicho morto gigante e aqui é a ilha proibida, tá? Ah, Patif, por que ilha proibida? Não é aquele que bem de nada, ela realmente é proibida, você não pode vir aqui caçar paus nessa região, os paus daqui são protegidos, ó, que loucura, né? Nada a ver, estranho, mas tudo bem. Enfim, essa primeira ilha aqui eu acho ela bem importante de você vir, tá, cedo porque ela tem bons paus, né? Então, por exemplo, ali já tem um Petalha, que é bom de capturar, aqui já tem um Azurobe, que dá órgão congelante e, ó, mas dessa vez tem guarda, hein? Ó, Unidade Fuzileira da Milícia Popular, então eles, se eu capturar pau aqui, eles vão me perseguir, né? E aqui, pra mim, tem o mais importante dessa ilha, que é o Penking, né? Se você não sabe o Penking, mano, deixa eu mostrar um negócio pra vocês eles aqui, né? O Penking, ele é... esqueci o número do Penking, mas, bom, esqueci, eu nem sei o número do Penking, né? Mas ele tá por aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Eu queria mostrar pra vocês o tanto que ele é importante... Ué, mano, eu tô... aqui, olha, é o número 11. O Penking, mano, ele tem trabalho manual nível 2, ele tem transporte nível 2, garimpo 2, refrigeração 2 e rega 2. Então, por exemplo, se você já viu aquele meu vídeo de mineração, cara, o Penking é uma máquina, tá? Ele é muito útil pra sua base, ele é muito forte, então ele é excelente capturar. Tem também, como eu falei, o Azurobe, que é excelente pra você poder farmar, que ambos vão te dar o órgão congelante, né? E ele é muito importante, porque mais pra frente vocês vão ver que a última armadura você precisa do órgão de congelamento, perdão. Então, as armaduras que te esquentam no frio, você precisa de órgão de congelamento. E aqui é um bom farm, mano. E olha aqui que já chamam também um Ictedir Terra, né? Que é uma alternativa do Ictedir, né? Olha que da hora, mano. Então ele tem novos elementos, uma cor diferente, tá? Então, assim, todos os paus aqui são paus diferenciados, tá? E toda vez que você vem aqui vai aparecer um ou outro pau diferente. Tem também alguns minérios aqui, então tem carvão, tem metal. Mas o mais importante aí é os paus que você vai conseguir aqui, cara. Aqui aparece bastante Shiny também, né? Então a galera que tá caçando Shiny aí vai ter que vir pra cá. E tem os baús, tinha até esquecido também, ó. Os bauzinhos são fixos e eles normalmente são muito bons. Aqui eu peguei um esquema de pistola um por um e uma Safira. A Safira vale bastante dinheiro, tá? Também aqui o que eu peguei uma hora foi esse escolar. O pingente da diligência, que aumenta a minha velocidade de trabalho. E o pingente da vida, que aumenta um pouco dos pontos de vida, né? Que também são coisas bem legais. Então tem esses bauzinhos, né? E tem aí esses paus diferenciados pra vocês capturarem. Isso aqui, como vocês podem ver, a média de nível deles é 20, tá? Então aqui você meio que pode vir cedo, né? Não tem problema. Mas lembrando, é proibido caçar esses paus, tá? Então a polícia ali vai encher seu saco, tá? Você vai ficar procurado. Então fica ligeiro só pra você não morrer e não perder os seus itens, tá bom? Essa é uma das ilhas. Vamos lá pra próxima ilha? Mas eu não vou fazer a viagem toda não com vocês, porque é longa, tá? A gente tem uma ilha aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar a localização de todas, tá? Tem essa ilha aqui de cima, que tem um Fast Travel ali pertinho. E tem essa aqui também, que tem mais um Fast Travel pertinho. O problema é que pra ir de um Fast Travel pra aquele, a gente precisa, né? Pra chegar naquele Fast Travel, a gente precisa ir para outro Fast Travel. Então eu vou cortar aqui pra gente não ficar também muito tempo viajando, né? Mais uma ilha secreta, né? A gente tá aqui perto desse arquipélago. É bem legal aqui, tem um NPC por ali. Essa região é uma região bem bacana de vir também. E a gente vai agora pra... Opa, eu indo pro lado errado. A ilha secreta é ali. Aquilo ali, se não me engano, é a ilha do jogo, né? Nossa. Tem um castelo ali. Eu acho que é pro Endgame, né? Achei confuso. Acho que eu vou fuçar ali também nesse vídeo, hein? Ó, tem TP. Sei lá que lugar é aquele ali. Agora eu fiquei meio confuso, mas eu acho que aquilo ali faz parte da ilha do jogo mesmo. É, a ilha secreta, a ilha proibida é essa aqui, né? Que é o que eu ia mostrar nesse vídeo. Rapaz, você quer dizer que eu já vim aqui e não vi aquilo ali? Que loucura, né? Ó, é só uma coisa. Tem que ficar ligeiro também com os extremos de temperatura. Se não me engano, essa aqui, eu não sei se ela tem extremo de temperatura. A próxima que eu vou mostrar, a última ilha, ela tem extremo tanto frio, tanto quente. Então pra você chegar nela, você já vai ter que ter uma roupa que tenha resistência a calor e também uma roupa que tenha resistência a frio, tá? De novo, são perigosos esses lugares, né? Esse aqui, mano, tem uns pau irado. A primeira vez que eu vim aqui tinha um Shine, irmão. Eu não consegui pegar ele, me esforcei pra caramba e não deu. Mas deixa eu mostrar pra vocês o que temos aqui, ó. Logo de cara aqui, já vimos um Upo Botan. É a primeira vez que eu vejo esse pau. Nunca tinha visto. Cara, tem um Upo Botan nível 41 e temos um Manasting nível 40, mano. Eu vou tentar, eu vou tentar, porque... Ai, eu não sabia o que era esse ataque, ok? Eu vou tentar, cara, porque eu não tenho eles. Mano, olha o que eu peguei ali, ó. Manual técnico avançado, cara. Isso aqui é muito bom da gente pegar, porque ele me dá pontos de tecnologia, né? Olha aí, ó, que belezinha. Então agora temos pontos de tecnologia aí de brinde. Deixa eu dar uma tornadada. Esse é de grama, ele vai machucar muito. Ai, bosta, eu usei o ataque errado. Nossa, tô todo atrapalhado, mané. É a primeira vez que eu uso o Suzaco pra batalhar também. Uia, rapaz. Ó a flechada de fogo. Você é louco, filho. Ai, ele deu um ataque de água. Filha da mãe. Nossa, eu tô com... Nível 40 vai ter que ser uma esfera ultra. Eu tô produzindo mais... Nossa, é pouco por... Não, 30% tá bom já, mas eu vou gastar minhas ultras tudo aqui. Se pá, não vou pegar eles, hein. Ai, que vacilo, cara. Não queria perder minhas ultras, eu tô com pouquinha. Ah, não! Porra, duas ultras em você, irmão. Filha da mãe! Não vem, velho. Nossa, que tristeza, irmão. Pra acreditar no mínimo da vida minha, não esquece, eu não vou conseguir tirar dele. Ah, jogo, tá tirando. Ah, outra, ó. 0%, 0,1. Ah, qual foi, velho? O bicho tá impossível de pegar. Não! Ah, mano, eu não acredito nisso, cara. Nossa, eu tô muito triste, mano. Perdi muitas esferas ultra. Ah, mano. Tá tirando. Que ódio. Ah! Mano, eu usei minhas 10 ultra e não peguei esse bicho. Eu queria o escorpião. O que eu queria mesmo... Filha da mãe, velho. Eu não acredito nisso, mano. Nossa, mano. Eu tô muito bravo. Ah, mano. 9 ultras pra pegar esse Zeruela, mano. 1 pro Botan. Eu nunca tinha visto ele, cara. Eu não vou nem mexer com o Mana String. Tem um... Olha ali, ó. Tem um Incinerant Noct, que é o Incinerant, só que noturno, né? Então vocês podem ver que realmente tem uns paus bem legais aqui, mano. Veio pra cá, mano. O bagulho é louco. E essa é a minha... Eita, porra. Tem uns guardas ali, ó. E eu moscando. Ah, mano. Nossa, mas eu fiquei chateado, velho. Tá maluco. Enfim. Como vocês viram, a caçada aqui é proibida. Mas pelo menos eu peguei um deles. E muda, tá? Porque, de fato, eu já vim aqui. E eram paus diferentes que eu tive que lidar aqui, ó. E mais pontos de técnica, né, mano? Olha, vale a pena pra caramba, né? Bom, beleza. Partiu pra próxima. Próxima base. Agora, essa é longe, filho. Eu cheguei num caminho reto aqui, tá vendo? Eu fui vindo pela beiradinha da água, assim, até eu enxergar, né? Mas ela tem um fast travel perto ali. Então, a gente não vai sofrer tanto pra chegar até lá, não, né? O bom também, isso aqui é que acaba liberando o mapa, né? Então, mais um cortezinho. Eu vou chegar quando a gente estiver lá. Vou dar uma volta ali naquela ilha. Aquele lado ali eu ainda não conheci, não. Mas daqui a pouco, estamos de volta. E agora o último, tá, gente? Esse aqui é um dos mais chatinhos de chegar. Esse deserto é um saco. Ele é muito difícil de circular por ele. E aqui você tem os dois extremos da temperatura, tá? De dia, muito quente, como vocês podem ver lá embaixo. E de noite, muito frio. Então, se você for vir até aqui, mano, toma muito cuidado. Porque os paus são muito fortes aqui. Você precisa ter resistência a frio e a calor, né? Mas vamos lá dar uma olhadinha. Eu não lembro onde eu peguei o Suzaku. Não lembro se eu peguei. Eu acho que talvez eu tenha pego ele na Ilha 2 ali, tá? Então, vocês podem ver que realmente tem uma espécie de randomização dos paus que aparecem aqui, né? Mais ou menos também, porque na primeira, normalmente, o Penking tá sempre lá, sabe? Tipo, o Azurobi também. Eu já fui lá três vezes e sempre tem esse lá. Mas, às vezes, gira também. Principalmente nessas aqui, pelo jeito... Ó, esse aqui é bem padrãozinho, pelo jeito. O Buxi tá sempre aí. Porque é a segunda vez que eu venho e vejo o mesmo. Ó, peguei uma roupinha de baixo quente. Ui! Caliente! Ó, aqui tem... Nossa, eu tô doido pra pegar um Faleris, mano. Tô doido. Mano, eu acho que é um dos paus mais bonitos que eu vi nesse jogo. É o Faleris, mano. E dizem que ele é bem forte, tá? Dá pra bridar ele também, pra quem quiser. Pegar ele do nível 1 lá, bridadinho, né? Mas, cara, é doideira. Porque eu não vi o que eu mais queria ver, mano. Porque no meu... Na hora que eu vim aqui sozinho, mano... Um dos paus que eu vi era uma cobrona, irmão. Uma cobrona de fogo. Embaçada, velho. E eu peguei... E ela é shiny o que eu vi ainda. Nossa, eu me esforcei muito pra pegar ele, mas eu não tinha a menor chance. Eu acho só com a última paubola lá. A paubola, acho que chama lendária. É um negócio assim, aí vai dar pra pegar. Mas, mano, se eu tivesse uma Master Ball, eu tinha gastado. Ah, aquele ali, ó. O Fenglop, ele é a montaria mais rápida do jogo, pelo que eu vi, tá? Não sei se é real. Não testei, não consegui pegar ele também. Mas parece que ele é a montaria mais rápida do jogo. Aí, realmente, dei um pouquinho de azar. Aí, não trombei quem eu mais queria. Ó, ali tem mais um incineranoct. Dei um pouquinho de azar. Mas, então, mano, conforme você for alinhando a sua gameplay, eu acho que é importante você, de tempos em tempos, dar uma passadinha aqui. Vai ser um bom lugar pra você conseguir os paus mais raros. Ou você vai fazendo cruzamentos também, né? Fazendo bridging. É um negócio que eu não me aprofundei muito ainda, mas dizem que o bridging tá muito quebrado, né? Você gera paus muito fortes. E paus com características muito boas e muito cedo. Tipo, você, mano, você junta dois paus do early game lá e já tem anubes e tal, né? Em breve aí, talvez eu traga um pouquinho de conteúdo aí de bridging. Me fala se vocês têm interesse nesse conteúdo. O próximo conteúdo, na verdade, que eu tô planejando vai demorar um pouco. Porque eu quero chegar, pelo menos, ali entre o nível 43 e o 45. E tá muito lento o grinding, né? E depois que eu chegar no nível 43 e 45, montar a minha base no topo de uma montanha gelada. Que eu consiga pegar alguns minérios. Porque agora o jogo tá começando a colocar mais minérios pra mim, né? Eu tenho, acho que é o kartzo. E eu tenho, enfim. E eu sei que eu vou precisar de um tal de metal de pau. Que eu não sei como é que pega o tal do metal de pau lá. Mas, enfim, manos. Com isso, a gente cobre as três ilhas proibidas do jogo. É importante quando você... Isso aqui é muito late game, tá? E depois que você já estiver aí na reta final do jogo mesmo. Que o desafio aqui é realmente bem alto. Então, pra isso, você precisa ter um bom farm de pau-bola, né? Vocês viram que eu fiquei mega chateado que eu perdi as minhas ultras ali. Mas eu precisava de uma pau-bola. Bom, nem então. A ultra dá conta, né? Mas é que aquele bicho lá me secou, mano. Que era tudo acima de 40%. Não faz nem sentido. Mas, enfim. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreve. Tô produzindo bastante conteúdo também. Vertical e tal. Porque tem bastante coisa pra falar desse jogo. Cara, o conteúdo dele não acaba. Quanto mais eu jogo, mais coisa eu vou aprendendo, sabe? Mas, mano, preciso falar isso pra galera. Preciso falar isso. Mas eu achei esse aqui bem interessante. Tá super em alta. E deu um certo trabalho vir aqui. Então, é por isso que eu falei, mano. Já vou lá. Já vou tirar isso aqui da cabeça da galera também. Porque, às vezes, você tá, pô, nível 35 e quer vir aqui, mano. Vai ser mó trampo. E não vale o tempo, não. Tá? De maneira geral. Mais pra frente vai valer. Por enquanto, nem tanto. Tá bom? É isso, mano. Obrigado. Tamo junto. Nos vemos na próxima. Um beijo. É nóis. Até lá. Valeu. E tchau. Fui.